Recordar Em quinta feira espiga, misturadas na poeira, desde o campo até à praça, andavam de brincadeira, a tradição e a raça, andavam de brincadeira, a tradição e a raça, grande barulho e panzé, no Largo do Iá, que lhe ofregou José Cé, o Afonso Pardal, que lhe ofregou José Cé, o Afonso Pardal. Entravam já aglopado, na vila com confinha, e na frente aguentando, mestre João Carapinha. E nesse dia do ano, batia com desatira, em cada riba de jane, um coração campino. Em cada riba de jane, um coração campino.